Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, já se pagou. O filme já está com mais de 400 milhões arrecadados. Mas parece que alguns países árabes não querem ajudar nesta conta. Hoje nós vamos bater um papo sobre por que o Aranha-Verso 2 foi banido do Oriente Médio. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, é um filme tecnicamente muito bom. Falando da animação, da estética, das cenas de batalha, da coreografia, tudo é muito bom. Mas o filme é medíocre em todos os outros pontos. Aqui nós já temos vídeo sem spoiler e uma live com spoiler. Inclusive, nessa live, aproveitamos e falamos também de Transformers, o Despertar das Feras, que também temos um vídeo sem spoiler. Então, se você ainda não assistiu esses dois filmes, cuidado que neste vídeo vai ter spoiler. Vai nos vídeos sem spoilers e nos cortes das lives lá no canal Heróis e Mais Cortes. O filme Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, já tem mais de duas semanas de sua estreia e conseguiu se pagar. Já se pagou. Tem mais de 400 milhões já arrecadados. É um filme que gastou cerca de 150 milhões de dólares. Ao todo, com marketing, com tudo. Então, é um filme bem sucedido. E como o Elvis falou, é medíocre, né? Tecnicamente é muito bom, mas o personagem é medíocre. Ou tudo que tem ali, fora as questões técnicas de ação e blá blá blá, são muito ruins. Beleza? Elvis, tem essa parada toda de que o filme tem que ir pra China. E esse filme conseguiu ir pra China. Sim, e foi muito bem lá, né? Só lá, tem quantos? Mais de 30 milhões. Arrecadou mais de 30 milhões. Mais de 30 milhões só na China, meu querido. E outra coisa, esse filme derruba todo o argumento racis que foi usado na Pequena Sereia, né? Ah, Pequena Sereia não foi bem na China porque é um povo racis. Cara, esse tipo de comentário, velho, é de um extremo mau gosto pra falar o mínimo, ok? Cara, os produtores têm que pensar o seguinte, poxa, o meu produto não tá indo bem, mas esse produto que tem o mesmo tipo de protagonista, que é protagonista negro, né, tá indo bem por quê? Será que é porque o meu produto é ruim e o do outro cara é bom? Ou não? Não é. É porque o povo é racis. É, o povo é racis. Sereofóbicos. Sereofóbicos. Não, né? Não faz sentido. Galera, existe sim uma censura. Isso, é verdade. Bem prévia ali na China. É. Isso aí existe. Isso aí existe, a gente não pode falar muito aqui, mas vocês sabem qual é a ideologia da China. É. Quando nós criticamos a China, a gente critica o governo. Exato. Não o povo chinês, porque a gente sabe que eles sofreram e ainda sofrem muito. São manipulados. Isso, por conta do seu governo, da ideologia e tudo mais, mas Cristo está vindo. É, está voltando aí. Temos aí a China dando um banho de como receber um filme de animação, né? Foi assim também com o Mário, né? O Mário também foi sucesso ali na China, mas o Oriente Médio rejeitou. É, aí o buraco é mais embaixo. Exato. Aí a parada é o seguinte, o Homem-Aranha, através do Areverso, tem uma mensagem política muito forte e tem uma mensagem também subliminar. Essa mensagem subliminar, se fosse pela subliminar, eu acho que passava. Mas tem uma mensagem escrachada. Escrachada. Que a gente não vai poder nomear aqui, mas vocês estão vendo. Este cartaz aí, que aparece no quarto da Gwen Stacy, que é uma personagem controversa, é uma personagem que os militantes já estão trazendo para o lado deles. Já estão. Já estão falando que ela é este tipo de alegoria. Então, esta mensagem para crianças... Não é legal. A galera lá do Oriente Médio não é igual ao Ocidente, não. Eles não são iguais ao Ocidente, não. Que não, tudo bem. Eu não quero para a minha família, mas pode fazer o que você quiser. Porque aqui no Ocidente a gente preza pela liberdade, né? A liberdade de expressão. E a grande maioria é cristã, né? A grande maioria é cristã, conservadora. E se deixa, né? Não, faz o que você quiser, passa a mensagem que você quiser. Eu só não quero para a minha família. Só que lá, negão, não é assim, não. É, complicado. Lá não é assim. Lá não é assim, cara. Eu discordo de muita coisa. Discordo de absolutamente quase tudo. Mas eles têm o direito dele. O direito, é. Então, lá não entra, cara. Não entra. Não entra esta mensagem que, diga-se de passagem, é terrível. Você aí, cara, que vier aqui nos comentários defender essa merda, vai receber ban. Vai receber ban. Use o orifício que você quiser para fazer o que você quiser, sendo dentro da lei. Não estou nem aí. Agora, meter criança nessa parada aí, velho. Você está mexendo com uma coisa que você não sabe as consequências, cara. Não mete criança nessa merda. Isso aí é merda, entendeu? Criança tem que brincar. Criança tem que viver a vida de criança, entendeu? Não tem essa onda de sexualidade para criança, beleza? A galera do Oriente Médio não aceita isso aí. Perderam um mercado gigantesco, né, Tony? Perderam um mercado gigantesco, Elvis. E a nota de muita gente caiu por causa disso aí. Principalmente a nossa. A nossa aqui, a gente viu que essas alegorias estão ali e caiu bastante. A qualidade do filme caiu bastante quando você vê essas coisas sendo feitas, né? Você nota que do filme primeiro para o segundo, a militância é gigante. É gigante. Vamos ler a matéria aqui. Mas antes a gente pede para você deixar o like. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, confere se a sua inscrição está ativa. Confere também se o seu sininho está ativo. Às vezes pode sair. Tem gente que chega reclamando aqui, dizendo, ó, uai, eu já era inscrito nesse canal, tem que me inscrever de novo? Vai lá e confere o seu sininho, porque quando sai um vídeo novo, você tem que ser notificado. Assiste uns dois ou três vídeos anteriores aí. Se você perdeu alguma, vai no canal e deixa o like lá, comenta, que é para você ficar ativo no canal, tá bom? Muito obrigado a todos os membros que se tornaram membros agora e a todos que tem mais de um ano de membro com a gente. Muito obrigado. Você é muito importante para este canal. Através do Aranha Averso é banido no Oriente Médio. Com 415 milhões de dólares arrecadados ao redor do mundo, Homem-Aranha, Através do Aranha Averso, acabou sendo banido do Oriente Médio. A estreia foi cancelada de última hora. O novo longa-metragem da Sony Pictures Animation estava agendado para 22 de junho, mas acabou banido na Arábia Saudita e diversos outros países do Oriente Médio. Embora uma justificativa oficial não tenha sido revelada por nenhum dos países que decidiram banir a exibição, os fãs especulam que um cartaz específico que pode ser visto no quarto da Green Stacey possa ser o motivo. Pois é, essa questão toda aí pode ser o motivo, Elvis. Esse pode ser o motivo. Eu tenho total certeza que é isso aí. É, porque o governo, quando vê uma parada dessa, alguém do governo viu, ou alguém que assistiu por aqui ou por outros países, manda para o pessoal do governo. O marketing, você tem o marketing que trabalha lá, que entende a cultura do país, que entende a censura do país. E uma coisa tem que ser muito bem esclarecida aqui. A gente já falou, mas é importante falar mais uma vez. Esta mensagem, este tipo de alegoria, este tipo de panfletagem, primeiro, é fraca, é rasa, dilui a história, enfraquece a narrativa, que é a narrativa apresentada ali do filme do Homem-Aranha. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente rejeita 100% esta mensagem sexual para crianças. Vocês estão compreendendo a loucura que chegou? O nível que chegou? Isso não existe, gente. Uma pessoa influente lá da Disney, do estúdio Disney de animação, falou que tinha uma criança desse jeito e uma outra parecida. Sim. Uma das executivas chefes. Isso, da parte de animação lá. Inclusive, isso tudo rolou antes da estreia de Lightyear. Isso. A possibilidade de você ter um tipo dessa criança é muito difícil. Um tipo é extremamente difícil. Um tipo que ela citou lá. É. O outro tipo é mais difícil ainda. Ter essas duas crianças ao mesmo tempo é mais fácil. essa mãe ser uma narcisista, ser uma mulher extremamente política, que usa seus filhos para aumentar o seu ego. É muito mais fácil essa mãe ser assim do que ter essas duas crianças com esse tipo de sexualidade. Inclusive, Elvis, Ron DeSantis, o governador ali da Flórida, que inclusive é candidato à presidência dos Estados Unidos, ele passou uma lei proibindo cirurgias em crianças. Exatamente. Cara, aqui no Brasil tá rolando uma parada assim, no Congresso. Cara, eles não vão desistir, Tony. E o pessoal tá tentando autorizar esse tipo de cirurgia aqui no Brasil. Desde antes, desde muito antes, Tony. Isso aí é uma agenda global. Presta atenção, cara. Isso aí não é coisa de chapéu de alumínio, não. Isso aí já acontece há muito tempo, ok? Acontece há muito tempo. É só você procurar. Tem vídeo no YouTube. Vai no site da Câmara dos Deputados. Você vai ver todos os políticos de esquerda, de extrema esquerda, fazendo esse tipo de lei, ok? Em que crianças e adolescentes possam fazer mudança, mudança de, né? Vocês sabem, fazer essa mudança à revelia dos pais. É, à revelia dos pais. À revelia dos pais. Se a criança quiser, ou então se a criança tiver ali num grupo, alguém, como tá essa criança, disse assim, olha, você pode fazer a transição e blá, 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 blá. A criança pode fazer sem que os pais autorizem. E você bagunçar a cabeça das pessoas vai dar poder a políticos, poder a grupos, entendeu? E a cultura pop é usada pra fazer esse meio de campo. É o imaginário, né? Exatamente. É a terra do imaginário. Pra destruir o imaginário das pessoas, pras pessoas falarem, não, olha aqui, minha filha está jogando futebol. Significa, então, ela não é menina? Ela é menino? Olha, o meu filho gosta de assistir Little Pony. O meu filho gosta de assistir Pequena Sereia. Faz balé. Meu filho gosta de dançar. É. Então ele não é isso, ele é outra coisa. Vamos fazer a cirurgia. Cara, presta atenção, que loucura. E existe também uma grande indústria farmacêutica. Sim, Tony, nem faz. Gigante por trás dessa parada, querendo arrecadar mais e mais dinheiro, vendendo produtos, remédios. Meus amigos, o buraco é bem mais embaixo. O que o Tony lembrou é muito importante. Essas empresas que vendem os remédios para fazer essa mudança, né? Os médicos que fazem essas mudanças. É uma galera que ganha muita grana. Você que é membro do canal, tem aí a gente assistindo e comentando o documentário What is a Woman? Está aí o documentário só para membros, para você assistir. É, a gente assistiu junto com os membros. Isso, e tem um momento que o Matt Walsh está entrevistando médicos e ele pergunta, olha, essa empresa que vocês estão vendendo esses remédios, ela já foi processada por conta de outros remédios que elas fizeram, que causou problemas nos usuários, ok? Então é uma empresa que não tem credibilidade, mas mesmo assim ela faz o remédio e ganha bilhões por ano, velho. É isso aí, meu querido herói, minha querida heroína. Lá na Arábia, nos países árabes, não entra essa parada. Não entra de jeito nenhum. Se eles ficarem sabendo, eles barram mesmo. Barram mesmo. Não sabemos como vai ficar daqui para frente, vamos ficar acompanhando essa... Até então, está proibido, né? Está proibido, foi cancelado. Foi cancelado. Em todos os países ali. Tinha data para estrear. Sim, cara. Tinha data para estrear. Esse mês, né? Esse mês. Final desse mês. Mas barraram. Então, se daqui para frente vão haver algumas negociações para entrar, nós achamos muito difícil. É porque é o seguinte, eles pedem uma censura. Eles falam o seguinte, olha, para entrar aqui tem que censurar isso aqui, tem que tirar isso aqui, tem que tirar aquilo outro. Hoje em dia, os caras não censuram. Olha o que aconteceu com Lightyear. Não, não vamos mudar o nosso produto, não. Você aceita se você quiser. E beleza, isso aí eu concordo. É produto deles. O que o Oriente Médio fala? Tudo bem, não vamos passar seu filme aqui. E a gente já falou aqui, culturalmente tem muita coisa que a gente discorda do Oriente Médio. Muita coisa, ok? Mas, nesse ponto, eu concordo plenamente, cara. Que sá, que sá o Ocidente aprendesse com o Oriente nesse ponto. Velho, isso aqui destrói a nossa cultura. Não aceito. Exato. Não aceito. Ai, mas e a liberdade? Você tem liberdade para passar em outro lugar. Na minha casa não entra essa merda. Na minha casa mando eu. Não entra, entendeu? Na minhas filhas, quem manda sou eu. Até o momento onde elas quiserem fazer o que quiserem. Mas até onde eu posso, eu vou apresentar coisas que vão edificar. Que vão trazer virtudes para elas. E não vícios e essas merdas. Isso aí, cara, não, velho. Eu fico o pé da vida com isso aqui. Isso é um crime, né? Isso é um crime, Tony. Isso é um crime. Tudo que impõe crianças, tudo que causa problemas a crianças é crime. Quando você chega na puberdade, ali no começo da sua puberdade, a criança que você era morre. Por quê? Porque você começa a sentir outras coisas. Sim, claro. Você sai do lúdico. É uma parte muito confusa, inclusive, da vida do ser humano. E aí o que os caras querem fazer? Querem antecipar isso, velho. Querem antecipar essa parada aí. No filme, para criança, você ter essa merda. 4, 5 anos de idade, é. Você ter essa merda, isso aí, sabe? Ai, mas a Gwen Stacy, ela é... Meu amigo, a Gwen Stacy é um adolescente. Inclusive, está rolando uma parada aí de que a adolescência vai até os 24 anos de idade. Surgiu aí uma notícia. É, e para os cheirosos hoje, vai até os 30, Tony. Tem cheirosos aí que 40 anos de idade está aí igual uma criancinha, né? Morando para os pais e tudo mais. Nossa, não crescem, né? Meus queridos heróis, esse foi o bate-papo de hoje. O que você acha? Você acha que o Oriente Médio, os países árabes, eles estão certos em não deixar entrar isso aí na cultura deles, no imaginário do seu povo? Você acha que eles estão certos? O que o Brasil deveria fazer? Você está acompanhando essa parada toda aí que o Brasil está querendo autorizar aí esse tipo de mudança em crianças? Você está acompanhando isso? Você aí, nerdola, que é pai, que é mãe de crianças, não esquece que aqui no comentário fixado tem o link do WhatsApp da nossa campanha, a campanha do PS5. É, meu querido herói, você pode concorrer fazendo uma doação, QR Code está aí, ó. Fazendo uma doação, você pode concorrer sim a um PS5 e quem sabe a gente mande deixar esse bonitão aí na sua casa. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.